Na verdade eu descobri uma coisa recentemente, eu até que sou bem normal, sabia? É inútil, não vamos escapar Espera Annie, para de falar bobagens e desce pra dizer pra gente que tudo que você fez foi só uma brincadeira, bem sem graça Se você vier até aqui e explicar tudo isso pra gente, ainda vai poder provar sua inocência, desce aqui e prova! Sabe do meu caminho tiozão? É, eu falei isso porque eu sou a melhor amiga do capitão da marinha dessa cidade, é um titio todo de fumaça Nossa, 300 milhões você disse, é? Olha, o grupo de dança e o dos atores já estão trabalhando com capacidade máxima Definitivamente você é um lobo cinza, não seria capaz de fazer isso com um cervo vermelho E aí, Legoshi, quem foi que falou que os carnívoros não podem estar sob os holofotes? Agora, se você é um lobo você ia conseguir farejar É lobo contra tigre, a gente tá de igual pra igual em força, não tem que pegar leve na cena de luta O nosso caso começou em uma linda noite tempestuosa E teve o seu desfecho em um terrível e ensolarado dia de verão Ela parece tão próxima, mas quando eu estico a mão, ela não tá lá Mesmo assim, mesmo não conseguindo alcançá-la, uma parte dela sempre estará no meu coração Por um breve momento, nós respiramos o mesmo ar e olhamos o mesmo céu Se pudermos nos lembrar disso, sempre estaremos um com o outro Não importa quanto estejamos longe Não é óbvio? Eu vim para lutar Eu sei disso E é por isso que estou aqui Vim para lutar contra você Os ideais dele são nobres, mas seus métodos estão errados E eu decidi que vou mostrar isto a ele De todos os cavaleiros que protecem, é o que possui o cosmo mais poderoso E eu vim derrotá-lo Nada de espiar, hein? O Lupin tá aqui, ele apareceu no meu apartamento Ele tem a mesma chave que a gente tem Você está aqui Tá aqui Mas como... Eu, o cometa... Vocês não sabem como é difícil ser neto dele É tanta pressão para ser um grande mago um dia Porque é a minha única chance O tipo de magia que eu amo Não ensino na escola de magos Numa terra mágica muito, muito distante Chamada Milne Vivia uma princesa A Star Borboleta Algumas pessoas dizem que eu sou descuidada e irresponsável Que me dá de presente a maior relíquia da nossa família A varinha mágica real Você deu trabalho Mas agora acabou Posso enxergar com clareza o caminho da luz Não sei o que você está falando Então eu vou te esclarecer Eu não estou em perigo, Scarla Eu sou o perigo Não é uma péssima ideia O corpo estudantil pode aprender muito com a presença de uma aluna estrangeira Mas, antes de pensar no assunto Eu preciso de algumas respostas A culpa não é sua, Nico É minha por não seguir o plano Era para eu ser o navegueiro Mas não levei a sério como deveria Por favor Jess, Alex, Alex Gente, eu estou no meio do rio em novembro Vai ficar um gelo essa noite e eu estou Você é que era o demônio aqui Olhe só para o desenho na parede, faraó Agora, sinta como o seu corpo e a sua alma Serão exterminados com seu próprio golpe Esses seus chifres que seguram a auréola Uma deusa devia ser mais alegre, sabia?